Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje estamos aqui para falar de um ciclista muito popular no início dos anos 90. Um sprint de extrema qualidade, mas um cara que era meio errático na forma de ele fazer o sprint. O nome dele já é dificílimo para a gente acertar, mas ele ficou conhecido como Terror de Tasken. Era um ciclista do Uzbekistão, da antiga União Soviética, e o nome dele era Djamolidine Mirgarifanovitch Abdujaparov, o famoso Abdujaparov. E enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Abdujaparov começou a correr de bicicleta mais ou menos em 1987 e ele era daquele time de ciclistas russos que eram todos amadores, mas que era um grupo de ciclistas muito fortes. E que logo depois, quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, eles vieram para o Ocidente para correr as provas ali em outros países e tal. E ele foi um daqueles ali que chegaram no começo da década de 90, que corriam muito bem, que eram oriundos da antiga União Soviética. Djamolidine Abdujaparov ficou conhecido como Terror de Tasken. Tasken era a cidadezinha que ele havia nascido em 1964. Ele não foi um ciclista qualquer, ele foi um sprinter de altíssima categoria, um sprinter muito forte, e que ganhou nove etapas do Tour de France, sete etapas da volta da Espanha e uma etapa do Giro de Itália, entre outras corridas. Mas o que tornou ele muito famoso é que ele era um cara muito interessante para fazer sprint. Os outros ciclistas, inclusive, não gostavam nem de ficar perto dele no sprint, porque ele realmente era meio, digamos assim, meio errático para fazer o sprint. Ele baixava a cabeça, atravessava a pista, fazia cada coisa que era impensável hoje. Hoje ele seria punido em todas as provas. Em 1991, ele ganha uma prova famosa da Bélgica, uma clássica, chamada Gentil-Elvogan. E ele ganha em 91 e em 92 ele também cruza a linha em primeiro lugar. Só que em 92 já estava correndo o Tipolini. Pela maneira como ele fez o sprint de 92, o Tipolini parou, sentou lá no canto e falou, vou só esperar desclassificar o Abdujaparov, porque ele fez aqueles sprints dele. Vocês vão ver várias imagens em que ele atravessa a pista, enfim, ele faz coisas muito interessantes no sprint. Em 1991, ele ganha o Tour de France na categoria pontos, ele é a camisa verde do Tour de France, e ele vai repetir essa vitória em 93 e 94. Ou seja, além de ganhar várias etapas, por três vezes ele ganhou a camisa verde do Tour de France. Ciclistaço, não era um ciclista qualquer. Um detalhe, ele é apenas um dos cinco homens na história que ganharam camisa por pontos, ganharam a camisa de campeão por pontos nas três grandes voltas. Ele foi campeão do Tour de France três vezes, foi campeão por pontos, foi campeão por pontos da Vuelta Espanha, e foi campeão por pontos do Giro de Itália também. No Tour de France de 91, o primeiro que ele vai ser campeão por pontos, ele ganha a primeira etapa, ele ganha a quarta etapa, e na vigésima primeira etapa, acontece uma coisa assustadora. O Abdujaparov vem fazendo um sprint com toda aquela força que ele tinha, pelo lado direito do vídeo, lado direito da pista, lado esquerdo do vídeo, ele vem fazendo um sprint, e ele vem com a cabeça baixa, meio que zigue-zagueando, e chega quase na linha de chegada, ele que era, naquele momento, o que tinha a camisa verde por pontos do Tour de France, ele simplesmente perde um pouco da trajetória, e ele bate na barreira da Coca-Cola. As barreiras que seguram para que o público não avance sobre a pista, elas têm umas bases assim meio longas, isso daí também parece que foi mudado, até por causa desse acidente, de outros acidentes parecidos, mas esse foi o mais sério, e ele vinha sprintando aproximadamente 60 por hora, e a 60 por hora ele acerta a base da barreira, e vai para o meio da pista e faz um strike, ele derruba meio pelotão, quase um negócio assustador. Ele cai, ele tem concussão, ele tem uma quebra de clavícula, mas ele fica ali no local, e um detalhe, como ele vinha liderando por pontos, para poder ganhar a classificação por pontos, ele tinha que chegar na última etapa, porque se você não termina o Tour de France, você não ganha a camisa por pontos. Faltavam apenas alguns metros para ele chegar, onde ele caiu, ele ficou ali sendo atendido pelos médicos, e ficou por 15 minutos aproximadamente, quando ele levantou da bicicleta, ajudado por uns amigos, ele passou a linha, empurrando a bicicleta, e com isso ele conseguiu ganhar a camisa de campeão por pontos, a camisa verde no Tour de France de 1991. E uma coisa também que deve ser lembrada desse Tour de France de 1991, é que ele ganha a camisa verde em cima do grande ciclista da época, que era Lohan Jalabert. Lohan Jalabert, um francês que era idolatrado no mundo inteiro, ele ganha classificação por pontos, batendo nos pontos Lohan Jalabert. Enfim, ciclista muito famoso que ele bate. Em 93, ele ganha três etapas novamente no Tour de France, ele ganha a terceira, a décima oitava e a vigésima etapa, a vigésima etapa no Champs-Elysées, a última etapa, que é a mais bonita de todas, que chega lá no Champs-Elysées, ele vence no Champs-Elysées, e de novo, camisa verde no Tour de France. Tendo terminado o Tour de France de 1993, Lohan Jalabert já tinha ganhado por duas vezes a camisa verde de líder por pontos. Em 94, é um tour que também acontece uma coisa absurda na primeira etapa. Lohan Jalabert, ou ele se envolve em acidente, ou então ele se destaca nas provas que tem acidente. Em 94, ele não teve culpa, mas na primeira etapa em que ele vence, ele vence a primeira e a vigésima etapa do Tour de France de 94. Na primeira etapa, ele vem sprintando, o narrador está falando muito o nome dele, porque ele vem daquele jeito, ele era muito forte no sprint, a gente nunca pode deixar de reconhecer isso, um sprintista muito forte. Ele vem liderando, mas um policial que está fazendo a segurança ali, para que o público não invada, está um policial, enquanto todos os outros policiais estão encostados na barreira, um policial resolve se posicionar um pouquinho, virado de frente para o ciclista, para conseguir aquela foto, aquela foto que ele queria mostrar para os amigos, para a família, etc., aquela de frente do ciclista. E ele fica tão de frente do ciclista, que um ciclista atropela, e de novo um strike enorme, vai um monte de gente, a hora que termina aquele momento ali, está um monte de bicicleta quebrada pelo meio da pista, um policial que cometeu um erro terrível ali, de atuação dele. E nessa prova, Lohan Gelaber, que vinha embalado para o sprint, nessa sprint ele não vinha tanto pela beirada da rua, talvez porque ele já tinha prendido naquele lá de 91, ele vem mais pelo meio da pista, e ele ganha essa primeira etapa. Ganha também a vigésima etapa, e na vigésima etapa, ele novamente vai garantir a camisa verde do Tour de France, em 94, por pontos. Terminado o Tour de 94, ele já era três vezes campeão por pontos do Tour de France, já era campeão da Volta à Espanha também por pontos, e também já era campeão por pontos do Giro da Itália. Em 95, ele ainda ganha mais duas etapas em 95, e em 96, ele faz uma coisa incrível, que ele era um sprint, e ele ganha uma etapa que termina em subida, uma etapa em que há uma fuga, chegam em cinco ciclistas, estão cinco ciclistas destacados, faltando dois quilômetros para a chegada, ele deixa os outros dois ciclistas, escapa desses dois, faltando dois quilômetros, e chega destacado nessa etapa de 1996, uma coisa raríssima para um sprinter, ganhar uma etapa com chegada e subida. Depois de 97, ele tem alguns problemas lá com doping, ele para, nesse momento já tinha outros ciclistas ali fazendo muito sucesso, o caso de Eric Zab, ou Rob McEwen, o próprio Mario Tipolini, aliás, o Mario Tipolini não se entendia com o Japarov, porque ele não gostava do jeito do Japarov sprintar, porque colocava em risco todo o pelotão, enfim, eles tiveram vários problemas nesse sentido. Mas aí, em 97, o Abduja Parov para de correr, e ele some, ele desaparece, toda a mídia fica querendo saber o que aconteceu com ele, ele passa a ter uma vida muito simples lá no lugar que ele mora, começa a lidar com uma coisa que ele gosta bastante, que é mexer com pombos, etc, cria pombos, alimenta pombos, e em 2011, ele volta para o mundo do ciclismo, mundo internacional do ciclismo, porque nesse tempo que ele esteve lá, no Uzbequistão, ele cuidava de jovens, de formação de ciclistas, mas ele volta para o ciclismo mundial, em 2011, como um lá dos diretores da Astana, uma equipe do Cazaquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, e ele acaba retornando, e aí ele começa a ser visto novo, mas ele ficou, por um grande tempo, meio sumido. O curioso também, é que o Abduja Parov, ele tinha uma legião de fãs, eu mesmo gostava muito de vê-lo correr, achava muito interessante, o sprint dele, era um sprint de alguém, com muita força mesmo, era bacana de vê-lo, e inclusive, criou-se uma banda, chamada Abduja Parov, uma banda de punk, chamada Abduja Parov, que inclusive, tem uma música, que chama Abdu Temer, é tema de Abdu, que era a música em homenagem a ele, então, um cara que fez bastante sucesso, não sei se você já conhecia, mas fica conhecendo aí, mais uma dessas figuras aí, gigantescas, que surgiram, no meio ciclístico aí, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e que maravilharam, aqueles que assistiam as corridas, naquela época. Ele hoje, é um cara bem tranquilão, leva uma vida bem pacata, inclusive, mas está sempre por aí, aparecendo nas corridas, de vez em quando, o recebe muito bem, porque, embora ele tivesse uma cara de alguém, muito forte, muito bravo, etc, diz que no trato pessoal, ele era um cara, muito tranquilo, muito bacana, um amigo, que algumas pessoas, que correram nas mesmas equipes, que ele, gostavam de que. Então, espero que você tenha gostado, de mais esse capítulo, quero deixar o meu grande abraço, e conto com você, para o próximo episódio. Enquanto termina, inscreva-se no canal, porque a sua inscrição, é muito importante para nós. Um grande abraço, e até a próxima.